É o leque na voz, e tá pesado caralho, que delícia B FJP, senhorosa e ladrão, é a narinha, a debaixada tá Hoje tem revoada, convoca só as bichinho baratino Começou já tá rolando a putaria Tudo no sigilo, porque tem homem casado Se a fiel descobrir, vai dar B.O. do caralho Ela rebola e vem quicando no meu cana da pitada No meu cana da pitada Calma amor, deixa eu me apresentar Prazer sou a narinha, aquela que tu vai gamar Eu sei que sou gostosa, então vem me penetrar O sigilo é garantido, então vem me penetrar Vou sentar, vou rebolar, tá gostoso e tu vai gamar Com a pegada da narinha, tu vai se apaixonar Com a pegada, vou sentar, com a pegada, rebolar Com a pegada da narinha, tu vai se apaixonar Então vem me penetrar, então vem me penetrar Eu sei que sou gostosa, então vem me penetrar Vou sentar, vou rebolar, tá gostoso e tu vai gamar Com a pegada da narinha, tu vai se apaixonar Renan no beat, barulhar no estúdio pra show DJ Weena, é bola meu DJ O Gidei voada, convoca só as bichinho Baratino começou, já tá rolando a putaria Tudo no sigilo, porque tem homem casado Se a fiel descobrir, vai dar B.O. do caralho Ela rebola e vem quicando no meu cana da pitada No meu cana da pitada Espera aí Calma amor, deixa eu me apresentar Prazer sou a narinha, aquela que tu vai gamar Eu sei que sou gostosa, então vem me penetrar Esse dia é garantido, então vem me penetrar Vou sentar, vou rebolar, tá gostoso e tu vai gamar Com a pegada da narinha, tu vai se apaixonar Com a pegada da narinha, tu vai se apaixonar Então vem me penetrar Eu sei que sou gostosa, então vem me penetrar Vou sentar, vou rebolar, tá gostoso e tu vai gamar Com a pegada da narinha, tu vai se apaixonar Renanobichi, barulhamos tudo pra show Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento